CAPÍTULO 40 Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. RETORNO E REENCANAÇÃO Eis-me aqui no parral diante do sepulcro de Pancho Vila a quem invoco e chamo com voz alta. Palpitam como as asas de pássaros em fugas velas que a brisa noturna sacode o ar, a flor da onda delgadamente franze a seda azul, tecida de estambre de cristal. Alguém responde de forma terrível do mais profundo da negra sepultura, é o fantasma do nobre general. Repreende-me com duras palavras e sua expersonalidade se levanta e me reconhece. Eu também estivera na divisão do norte militar em suas fileiras com meu grupo. Agora volta para teu sepulcro, exclamei. Então, aquela sombra retornou à fossa sepulcral. Mais tarde, visitei outros cemitérios e invoquei meus velhos companheiros de batalha que acorreram ao meu chamado esparramando raças e atropelando séculos. As leis do tempo tangiam as almas das tumbas que, atonitas, gritavam em fúnebre alarido, Aqui estou! Oh, meu Deus! Do interior de cada sepulcro brotava como por encanto um ou outro daqueles meus companheiros mortos nos campos de batalha. Eles me reconheceram e com Versei com todos. Depois, cada um voltou à sua fossa sepulcral. Logo após fiquei meditando. Que sabe disso os pseudo-esoteristas? Que comentam sobre este tema os pseudo-ocultistas? É ostensível que três coisas vão para a sepultura, o corpo, o fundo vital e a personalidade que lentamente se dissolve. Inquestionavelmente nem tudo vai para o sepulcro. Há algo que continua mais além. Refiro-me a Sete, o ego, o mim mesmo. De nenhum modo exageramos, sinfatizamos a ideia correta de que aquilo que sobrevive é um montão de diabos. Eus. Obviamente, existe também a essência anímica em nós. Porém, infelizmente, ela se encontra engarrafada dentro desses eus-diabos. Semelhantes eus-diabos costumam concorrer aos centros espíritas, quando então se introduzem nos corpos dos médiums e com eles se identificam. A humanidade não ganha nada com esses experimentos tenebrosos. O karma desses médiums é epilepsia nas vidas subsequentes. Sete, o eu pluralizado, não se reencarna. Ele simplesmente regressa, retorna, se reincorpora em novos organismos e isso é tudo. A palavra reencarnação é muito exigente. A doutrina de Krishna ensina que somente os deuses, reis divinos, semideuses, etc., se reencarnam. Infelizmente, abusou-se demais deste termo no mundo ocidental. Nos antigos tempos, as reencarnações eram celebradas no Tibete, com grandes festas. Necessitamos morrer de momento a momento se é que queremos de verdade queremos nos individualizar. O eu pluralizado exclui toda a individualidade. De maneira nenhuma pode haver individualidade onde coexistem múltiplas entidades, eus, que lutam entre si e que originam em nós as mais variadas contradições psicológicas. A reencarnação é somente para indivíduos sagrados. Quando o sete morre totalmente, resta em nosso interior somente o ser. Isso que nos dá autêntica individualidade. Quando o sete se desintegra totalmente, então, a consciência, a alma, se liberta, desperta radicalmente advindo à iluminação interior. Posteriormente, é ostensível que deveremos alcançar a supra-individualidade se é que realmente aspiramos à libertação final. À medida que vamos nos elevando na maravilhosa escala do pleno desenvolvimento revolucionário, nos damos conta a Cabal que nas etapas já trabalhadas, quase sempre cometemos o erro de confundir as sombras com a realidade. Finalmente, quando tivermos conquistado a libertação final, depois de muitas mortes e renúncias, cada vez mais e mais terríveis então, todo o Evel Maiavico, deixará de existir para nós. O Evel Maiavico